Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Black do Banco Genial. Ainda vale a pena ter o cartão Black do Banco Genial? É possível ganhar vantagens com este cartão? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento, comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, faz tempo que a gente não fala do cartão Genial Black, né? Depois das mudanças, se ainda vale a pena ou não, continuar com o cartão. Bem, gente, vamos entender um pouquinho sobre o G-Coins e o programa de fidelidade da Genial. Para você adquirir o cartão Black da Genial, você precisa ter um investimento mínimo de 50 mil reais. Então, a partir desses 50 mil reais, você já pode solicitar o cartão Black da Genial. O cartão não tem anuidade, nem para o titular, nem para os adicionais. No entanto, houve uma mudança no segmento referente à sala VIP. O que aconteceu? Eles lançaram o cartão, com acesso ilimitado às salas do Lounge Key, para o titular, adicionais e convidados. Houve um atrativo, ou seja, todo mundo foi para a Genial para ter o cartão Black deles. E, de repente, em menos de sete meses, eles fizeram o cancelamento de convidados no cartão Black. Ou seja, o cartão Black da Genial passa a ter, então, somente acessos ilimitados para o titular e para os adicionais. São cinco adicionais, inteiramente grátis, que terá acesso ilimitado com o cartão Black da Genial. Então, isso quer dizer que se você é um casal, e tem dois filhos, de oito anos para mais, você já pode dar o cartão Black para eles a partir de oito anos de idade. A Genial permite você dar o cartão adicional a partir de oito anos de idade. Então, se você tem dois filhos maiores de oito anos, você já pode dar o cartão da Genial mais para a esposa, e você teria quatro cartões total. Você pode ter o titular mais cinco, total de seis cartões da Genial para usar a sala Zip. O único problema é que você não pode levar mais convidados com o cartão da Genial. Nem o titular, nem os adicionais. Então, 50 mil, já pegaria o cartão Black é ilimitado nas salas do Lounge Key, o titular e os adicionais. E também acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. O cartão também tem uma pontuação chamada G-Coins. O que acontece? Ele te dá 1% que transforma-se, então, na moeda G-Coins para você poder trocar por pontos ou produtos. Então, vamos explicar para vocês como funciona. Toda compra que você fizer com o cartão Black da Genial vira 1% é cashback. Esse 1% é como se fosse em cashback. Então, esse 1% ele se transforma em pontos que se chama G-Coins. Então, se você gastar, por exemplo, R$50 mil a 1% sobre o valor da compra, você teria, então, R$50 G-Coins. É exatamente como se fosse, só para que você entenda, um cashback. Ou seja, se você tem um cartão que pontua 1% de cashback nas suas compras, 1% sobre R$5 mil seria R$50. Então, você teria, teoricamente, R$50 G-Coins para converter para o programa de fidelidade do seu banco. Tá certo? E aí, o que acontece? A Genial, ela te dá a opção para transferir para a Azul, para a Smiles ou para a Livelo. Sendo que para a Smiles, 1 G-Coins vale 30 pontos Smiles. Já para a Azul e para a Livelo, a cada 1 G-Coins vale 25 pontos no programa de fidelidade. Então, quer dizer que se você pegar 50 G-Coins e mandar para a Smiles vezes 30, você teria 1.500 pontos. Tá certo? Se você pegar 50 G-Coins vezes 25 para a Livelo ou para a Azul, você teria 1.250 pontos. Só que você sabe muito bem que aquelas estratégias de transferir com bônus, por exemplo, transfira os pontos de qualquer parceiro para a Smiles com até 90%. Então, você imagina, 50 G-Coins com mais 90%. Então, 50 mais 90% você teria, então, 95 G-Coins. Ao mandar para a Smiles você teria 2.850 pontos. Então, o milheiro da Smiles geralmente custa para comprar 14, 15, 16 reais. Vamos pegar por 16, tá? Vezes 16, então você teria 45 reais. Então, no caso de transformar os pontos em cashback não é legal. Se torna ruim, no caso, para a Genial para converter se fosse por cashback. O cashback é maior que a jogada de pontos no caso da Genial, tá? Nessa conversão que eu mostrei para vocês, para a Smiles não seria tão interessante porque o 1% de cashback é maior que essa jogada de pontos da Genial, tá? E aí, quanto que seria isso então em dólar para você entender mais ou menos quanto que foi essa jogada 5 mil reais na data de hoje? Se você pegar, por exemplo, o valor de 5 mil reais dividir pelo dólar 5,7 na data de hoje que eu estou gravando dia 7 de setembro, tá? E você multiplicar por 1.7 vai te dar 1.517 ou seja, praticamente a conversão de pontos da Genial equivale a 1.7 por dólar gasto no caso esses pontos da Genial, tá? Então, só para você entender que o Black ele tem mais ou menos um poder de 1.7 pontos por dólar gasto em uma jogada de conversão de dólar, tá? Lógico que varia de dólar pela conversão do dólar do dia mas é só para a gente ter uma base mais ou menos para você entender quanto que valeria essa jogada da Genial 5 mil reais seria mais ou menos 1.7 de pontos por dólar gasto, tá? Então, é um cartão que não tem boa pontuação no seu uso do dia a dia no entanto ele é um cartão que é ilimitado as salas do Lounge Key e também da Mastercard Black ou seja, quem não tem nenhum cartão com acesso ilimitado ele se torna um cartão legal para você usar porque ele não tem unidade para comprar no dia a dia não é tão interessante porque a pontuação não é tão interessante 1.7 não seria interessante lógico e não é essa jogada que faz ele se transforma em jicões com a conversão de 1% de cashback mas só para a gente ter uma base para vocês entenderem quanto seria isso em dólar então 1.7 por dólar gasto mais ou menos o Black da Genial vale, tá? Ele é o pior? Não tem cartões aí que não pontuam nada ou pontuam 1% se você gastar x valor aqui independente de qual valor que você gasta você vai ganhar esses jicões que pode usar para Smiles para Livelo ou para Azul mas de qualquer forma é um cartão interessante para poder usar no dia a dia com salas VIPs porque não tem anuidade os investimentos são interessantes também na corretora Genial dentro do aplicativo tem vários fundos de investimentos vários serviços ali e várias operações de crédito de investimentos para você poder fazer juntamente com o seu a sua conta da Genial então é interessante a conta é interessante o cartão sim agora não é o melhor cartão para poder juntar milhas e pontos mas por ter a Livelo ali por trás acaba quem não tem um cartão bom tem um cartão para começar com 50 mil para ter o seu Black bem além dessa Lavipe além da pontuação dos jicões que você transfere para Smiles para Azul para Livelo também dá para trocar produtos lá no Marketplace da Genial ainda é tímido mas ainda é possível fazer isso eles estão lançando aos poucos algumas coisas na conta digital como seguros oferecendo para que você use o cartão para ganhar milhas de bonificadas com a Livelo então eles estão fazendo algumas jogadas para que o cliente use e comece a usar o cartão tá certo? bem o cartão como ele não tem anuidade ele tem essa pontuação tem a sala VIP ele acaba sendo um atrativo para que as pessoas busquem o cartão Leandro ele é um cartão interessante para eu que tenho um cartão BISINFINT ilimitado do Cicred vale a pena genial logicamente que não para quem já tem um cartão ilimitado do Cicred a titular adicionais e convidados Dragon Pass Lounge Key é melhor que genial eu tenho o cartão Black do Cicobi Black Merit hoje o Black Merit ainda continua ilimitado titular adicionais e convidados ou seja ele não tem mais convidados então acaba sendo melhor do Cicobi Leandro tem o Cicred Black que ele é ilimitado titular adicionais e três convidados limitados por visita logicamente o Cicred é melhor que o da genial Leandro tem o cartão do Nubank Black vocês sabem muito bem que o Nubank não te dá nenhum acesso à sala VIP e também te dá 1% de cashback em todas as suas compras então é cashback para cashback você teria praticamente um com o outro 1% contra 1% no entanto o Nubank ele faz aquela jogada que quanto mais tempo manter o dinheiro lá ele pode chegar a 200% do CDI no caso do genial se transforma em pontos libelo, azul ou smiles no entanto ele tem acesso limitado para o titular e para os adicionais em todas as salas do lounge mais as salas Mastercard Black ou seja é interessante um cartão que não tem anuidade que é ilimitado em manter com a genial o Nubank tem anuidade e também para isentar para você de 50 mil investido ou gastando 5 mil por mês no caso esse não precisa gastar nada porque ele não tem anuidade 50 mil está lá você não tem anuidade e mesmo se tirar não tem anuidade então o genial acaba sendo melhor e uma porque ele gera pontos e os pontos você pode viajar por exemplo com 2 mil milhas para fazer São Paulo Rio São Paulo Belo Horizonte como já mostrei várias passagens para vocês aqui promocionais quando acontece com a Latam com as Miles inclusive com a Azul então existe as possibilidades de você ter um cartão da genial nessas condições que é um investimento de 50 mil reais e ter um cartão que é ilimitado em sala VIP mas de novo para vocês entenderem não é o melhor cartão e também não é o pior cartão se ele tivesse deixado pelo menos 2 convidados um convidado ilimitado por visita seria interessante ficaria igual o Sysprime ficaria igual o Unicred ele poderia deixar pelo menos um convidado ilimitado por visita seria muito legal mas como as pessoas abusam também dos benefícios acaba que o cartão ele não suporta a pressão do que é o mercado hoje de cartões e salas VIP mas de antemão é um cartão interessante ele tem aí a tecnologia contactless por aproximação é um cartão bonito nessa versão ele acaba sendo um cartão muito legal o design do cartão ficou bonito essa marca o logo ficou bem interessante sim então ainda assim para quem ainda tem o cartão genial e usa em sala VIP acaba sendo interessante sim é bom tomar um cafezinho de vez em quando para poder não deixar o cartão ficar inativo é muito interessante de vez em quando usar sim para não perder o cartão os demais benefícios que o cartão tem é pela bandeira Mastercard Black então vou falar para vocês quais são sala VIP lounge key limitado titular e adicionais sala VIP guarulhos limitado nas salas Mastercard Black 1 e 2 titular e adicionais seguro de viagem grátis global service seguro de automóveis perda de bagagem concierge isenção de rolha priceless seats travel rewards proteção de compra seguro garantia estendido original roubo em caixa eletrônico surpreenda a Mastercard esses são alguns benefícios que o Mastercard Black da genial tem para você está aí para vocês uma análise completa do cartão genial spread de 4% e OF de 4.38 para uso fora do país esse é o cartão Black da genial pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para Rodrigo dos Santos um grande abraço Guilherme Rodrigues um grande abraço Fabrício Nascimento um grande abraço Maria Tereza Eloísa Helena um grande abraço para vocês também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto